Oi amiguinhos, hoje eu vou fazer a mágica, com a preferência do líquido. Isso, muito bom, hoje você é mágico, né Braia? É isso mesmo? Então vai, fala aí as palavras mágicas. Para a preferência mágica. Vamos agora. Sim, salarim. Faça o líquido. Muito bom, e essa foi a mágica do Braia. E agora Braia? Então foi isso, amiguinhos. Então foi isso, amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e não deve comentar para mim. Tchau, tchau. Tchau.